Caraca, não tem nada pra fazer aqui hoje, viu? Viu? Ai eu sendo um monstro marinho, meu Deus Meus pais não deixam ir pra superfície Eu queria explorar tanta cidade Mas eu vou falar pra vocês Gente, vocês sabem porque que eu não... Vocês devem estar se preocupando Porque eu vou deslocar meu louco que não tá azul É porque eu tenho que ganhar muito mil reais Um ponto do... Muitos dinheiros Então é por isso que eu não consegui pintar o cabelo do Luca Assim no corte de cabelo Mas bora continuar o vídeo, tá? Meu Deus Deixa eu postar ir lá pra folha Pra eu contar tudo pra vocês, tá? Galera Eu vou falar pra vocês porque que meus pais não deixam ir Pra superfície É porque que eles acham... Ai meu Deus Eu não sei o que eu faço aqui nessa família, viu? Ai meu Deus do céu O que que eu faço? Será que algum dia eu vou pra... Pra conhecer a vida dos humanos? Não sei, mas eu vou lá Filho! Ai, tá me chamando Tudo bem Eu vou lá Ô mãe Por que eu não posso ir pra superfície? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que eu não posso ir pra superfície? Eu quero... Eu queria ser um humano E uma criança Ai filho Você não entendeu, né? 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 É que... É que... A mãe tinha ficado... A mãe do Luca tinha ficado com a camisa do Luca Mas eu já coloquei a camisa dela só assim mesmo Tá tudo ótimo É porque Luca A superfície é muito perigosa pra você E tem os humanos que querem destruir a gente Querem matar a gente E você não pode ir lá Os humanos tem que ser... Eu acho que os humanos são humanos Mas no entanto são malvados e querem nos matar E os humanos que vivem lá É PKXD É a cidade do PKXD Tem muita pílula lá Então é melhor você não ir Ah mãe, deixa eu ir agora Deixa eu ir agora Não Ah, gente Vocês viram como é a minha mãe Não deixei ele estar superfície? Meu Deus E pega seu lanche Ok Vou comer um bolo aqui Ai, meu Deus Porque eu fiz isso Mas eu... Ai, tô com... Ai, vou no banheiro Meu Deus Ai, vou fazer aqui Meu Deus Ah, acabei Ah, pronto Agora vai lá Fica aceitado Vai lá no seu quarto Brincar Ai, meu Deus do céu Caraca, mano Por que que a minha mãe É tão assim Muito estrechada, galera? Vocês viram, né? É porque ela não deixou ir pra superfície Por causa disso Eu queria ter uns novos amigos aqui pra me ajudar a escapar desse lugar Já sei Eu vou esperar minha mãe sentar no sofá Quer dizer, eu não vou entrar Tá lá Vou correr, corre Luca? Você tá aqui? Eu vou lá pra fora Ai, ai O meu cabelo agora é verde Galera, o Luca tá com o cabelo verde porque eu não consegui Porque eu não... Porque olha só ali, ó Nos dinheiros ali, ó Tá ali em cima Eu tenho que ganhar muito Então eu não consegui Tá? Mas então... Mas tudo bem Agora... Meu Deus Eu tenho que procurar alguma coisa Ei, você Aqui é você Vem aqui Ah Aqui é você Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai Oi Aqui é você Eu sou um... Eu sou um... Um... Eu sou 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 um... Olha só Eu sou um tipo um negócio Ah, você é tipo um negócio? Sim Então você é tipo um negócio? Sim Eu sou tipo um... Cara lá Eu sou um cara sabe que eu sou que eu sou o alberto alberto sim sou eu mesmo e você tem que se mexer vai lá o que você vai ter que fazer uma coisa vai tentando vai 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 ai ai quem são vocês que menina é essa? você conhece ela? não ai ai bobões ecori sai daqui eles jogaram minha vespa é a vespa é nossa é a vespa é nossa sai daqui ai oi 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 meu meu nome é Isaiah né ув prov oi 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 meu nome é oi seria oi meu nome é Juli Se vocês querem conhecer meu pai, queramos então, então vamos, vamos conhecer meu pai. Aqui galera, aqui, papá, oi Julieta, papá, Julieta, papá, Julieta, eu trouxe dois amigos pra jantar. Quem são eles? Eles são, esse aqui é o Luca e esse aqui é o Alberto, esse aqui ó, esse aqui ó de, esse aqui é o, esse aqui de, de, eu sou a Luca e eu sou o Alberto. Ah, entendi, então podem sentar aí. Podem sentar aí que eu vou fazer o Amor. Tá, vamos fazer o Amor, chupa, piquei. Oh Alberto, o que foi Luca? Eu acho que essa, esse, esse gato tá tão lindo, gente. Verdade. O que foi? Nada, nada. Ah tá, vou sentar aqui. Tudo bem, né? agora eu vou ficar aqui ai 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 ei gato para para gato para ai 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 vamos sair daqui o que aconteceu Júlia porque você foi ter um gato desses eu desculpa eu não sei que não é um gato não precisa ai ai meu gosto calma pessoal vamos na competição bora bora pronto aberto estou mexendo aqui é que é uma corrida Júlia sim aqui ok deixa eu entrar deixa eu entrar ah não é um ecore ecore sai você não pode entrar o que? mas cara eu tenho 16 anos não pode entrar o que você pensa que está fazendo aqui o ecore hahaha eu estou aqui para ganhar a corrida e vencer de vocês vocês são pivetes ah você é devolver isso não vou devolver isso vocês não vão você tem um bigodinho ridículo hahaha ah é eu sou pivete depois que eu ganhar a corrida eu vou te machucar todo tchau eu passo eu passo eu passo uuhhhhh você está muito ben ah uhuuu black consegui ai ai, meu Deus do céu ai build será que a gente vai conseguir? claro que vai vamos armontar nossa vespa vamos lá vamos lá